Atenção, tripulação. Preparem-se para o maior lançamento do ano. Para dar vida ao Buzz Lightyear, é preciso mais do que dedicação. A história dele vai muito além do infinito. Agora é a sua vez de ir ao infinito. E além. Será que o mundo está pronto para conhecer a origem do Buzz Lightyear? Você conhece o nome, mas agora vai conhecer a origem do herói que inspirou o brinquedo. E eu serei a voz desse novo personagem em um lançamento que tem tudo para ser a aventura do ano. Lightyear, 16 de junho, exclusivo nos cinemas. E aí